Música de introdução Que eu já fiz Não sei se eu já fiz vídeos desse jogo Mas pelo menos eu já fiz várias lives Algumas lives desse jogo E é muito bom, cara Vocês já conhecem, não vou ficar ouvindo nada Porque é basicamente um CSGO junto com Minecraft E é muito bom, cara Eu gosto muito porque eu sou muito bosta nesse jogo Então é legal Eita Os cara tá tudo 17x1, cara E meu amigo é bom, cara Mano, meu HUD tá muito bugado, cara Eu não sei porquê Bugou de novo, cara E olha o que eu tinha feito um HUD Ah, não bugou não Eu tô ficando louco aqui Ah é, tá meio bugado Porque eu tô com o celular meio diferenciado aqui, tá ligado Pra eu poder gravar o HUD6 Porque meu fone ficou bugado Eu não sei quantos vídeos eu vou falar essa mesma coisa Que meu fone ficou bugado E eu não consigo gravar mais com o fone, cara Eita, ele me matou e eu matei ele Então agora eu tenho que gravar sem fone E é que quando você grava sem fone Você acaba tendo que ter cuidado Pra não encostar onde sai o dedo Onde sai o HUD6 Senão o HUD6 vai sair uma merda Muito abafado Parece que você vai estar, sei lá, no banheiro Tá ligado? Então tipo, vai ficar meio zoado Mano, esses caras também Tá de brincadeira aí, né Meus amigos O problema é que ele não atira Quando tá correndo, velho Isso eu não sei Ai, ó Fiquei pra tirar essa merda Eu não atirou, velho Morre aí, amigão Ih Achei que ele tinha caído, velho Amigão Morre aí, velho Na moral, tava mexendo no saco já E aí, careca Ai, eu morri Eu queria que viesse um outro mapa Porque tem um outro mapa Que a gente sai voando, velho É muito Muito legal Esse aqui a gente não voa Tá, esse aqui a gente não voa Realmente, cara É bem triste isso Toma aí, amigão Aquilo aí tava mirando em mim, ó Nossa, desgraçado Me matou Fica paradão ali e fica vivo, cara Que merda é essa? Como é que ele consegue ficar vivo ali Diabo ruim? Peraí, ó Ele tá pra lá, ó Toma aí, animalzinho Fica paradinho aí, animalzinho Pra você ver se não leva na cara não, animalzinho Ah, meu irmão O Ramed Ó os caras, velho Ficam parados As ideias, meu parceiro Meu tru Tá loucando as ideias Olha aí Bota a cabecinha Bota a cabecinha pra mim Que eu vou Estourar sua cabeça Seu vagabunda Ih, ganhamos Olha Se fosse Tá ligado Nossa, a gente ganhou ainda E ó, eu acabei de chegar Matei 12 E morri 3, velho Morri 3? É, morri 3 Que insano, cara Bora lá mais uma vez No AWP Porque eu sou muito bom Ah, veio esse mapa de novo, cara Eu não quero esse mapa Não, esse mapa aqui é mó merda, cara Parece minha cara Mó feio Esse mapa, velho Que doideira Tá, quem tá ganhando? Ninguém Ninguém tá ganhando Vou estar no time do vermelho então Porque vermelho é minha cor favorita Mentira Não, é verdade Não sei qual que é a minha cor favorita Eu tenho Alzheimer, gente Cadê o amiguinho? Ali, ó Ah, eu errei, velho Como assim, cara? Ah, ele tá ali Ah, é 2, é 2, é 2, é 2 agora Uh, se pega, hein Se pega, esse é delicioso Uh O dele pega e o meu não pega Desumilde, hein Desumilde esse jogo, hein Cadê? Parece que ele tá ali, ó Ó, a cabecinha ali, tá vendo? Não viu Vocês não viu? O que eu tô ligado? Vocês não viu, não Toma aí, animal Raspadinha Ó Eu não matei Ah, achei que eu tinha matado Meu parceiro Fiquei mó felizão aqui À toa, cara Opa A cabeça da vagabunda ali, ó Ó, ó Uh Como eu não matei? Não sei Oh, oh Oh, my God Mano, pegou na preda, velho Toma, na cabeça Ah, desgraçado Na hora que eu vi você Você me 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 Oh, my gosh Pula aí, mano Ah, eu não acredito que errei esse tiro, velho Eu não acredito que errei Mano, mas Sempre tem um vagabundo Que tá parado Que me mata, velho O cara me matou duas vezes Piranha, prostituta Vaca Vagabunda Que é a mesma coisa que piranha, prostituta Eu acho Toma aí, sua desgraçada Toma aí, filha da mãe Ai, gente, não vou ficar xingando não, senão meu vídeo é desmoitizado Depois eu fico reclamando, né, velho Pelo amor de Deus, você é burro demais, cara Na verdade, não sei nem se é a palavra burro desmonetiza Espero que não, cara, porque senão eu vou ficar muito depressivo Mais do que eu já estou Ai, meu Deus, eu errei, gente Cadê? Mira direito, diabo ruim Ali, ó Vagabundo tá mirando em mim, cara Esse jogador, esse player, sei lá o que Diabo ruim, mano, ele tava mirando em mim desde o início Com a nossa, velho Toma isso, ó, desgraçada Ai, gente, eu tenho que parar de xingar, velho, esqueci Você ficar xingando nem Não é nem palavrão, mas o YouTube não gosta, não O YouTube é aquela mãe chata que você fala Ai, merda, ela xinga E o YouTube é aquela mãe que você Você fala merda e ela vai lá e fala Ai, não pode falar palavrão E vai lá e fala palavrão, tá ligado? Então, tipo, na verdade o YouTube não fala palavrão, né Então, não sei o que eu estou falando, que merda de exemplo foi esse que eu dei, velho Mas sei lá, mano, eu só quis dar esse exemplo, não sei por quê Ai, gente, eu tenho demência Meu Deus, o Caziquinho me matou Mas ele morreu porque ele é lixo, ó Ai, gente, eu vou correr aí Eu tô no meio da guerra Eu tenho que correr aí nas guerras Aparece aí, vagabunda Ó Ó Uh, sabia, mano Eu juro que eu ia falar Mano, eu vou ficar parado aqui Eu vou tomar uma bala E realmente foi o que aconteceu, velho Eu pensei e o que eu pensei aconteceu Tá vendo como os pensamentos fluem Pula aí de novo, amigão Ele tá recarregando Alguém parado vai me matar Certeza absoluta Ah, não Eita Tá 2x2 agora Que emocionante essa partida, viu What the fuck, mano O cara é cão, mano Toma aí, meu amigão Amigão Fica parado não, amigão Esse bagulho fica doido Poxa, amigão Ó, sem mirar Sem mirar Oh, meu Deus What a shoot, man Nossa, eu tô dando um tiro muito cagado, velho Ô, miserável Aparece aí, amigão Meu Deus, cara Quando é pra acertar Quando eu Quando é Mano Fale, pessoal Eita Ele parece o É o Sir Cássio, né, mano Fale, pessoal Toma aí na cabeça Ó, e aí, Sir Cássio, beleza? Fale, pessoal Fale, pessoal Ué Fale, pessoal Fale, pessoal Fale, pessoal Fale, pessoal Fale, pessoal Tá bom, vou parar aqui, cara Porque é muito chato, né, velho Ficar falando a mesma coisa assim Nossa, que delícia Nossa Que Beleza Cadê os inimigos Nossa, que delícia Fale, pessoal Beleza Sir Cássio, na área É, Sir Cássio, na área Eu não lembro, velho Eu assisti a pouco Na verdade, não era eu que assistia Era, meu irmão E aí, amigão Beleza E aí, amigão Caraca Eu matei dez vezes em seguida Meu irmão Eu sou muito bom, velho Chupa geladinho, velho Que isso Ô, Sir Cássio Ô, Sir Cássio Ganhamos, Sir Cássio Ô, que delícia Ganhamos, velho Recompensas Recompensas de vitória Nossa, ganhei várias recompensas, viu Gente, eu não sei se, tipo É... O mapa muda quando eu saio Ou se ele... Ele muda aleatoriamente Tipo, ganhei a partida Ou perdi Ele vai lá e muda Eu não sei se funciona desse jeito Porque pelo menos... Que isso, cara Não quero saber de notícias, não Notícias Se eu quiser saber de notícias Eu vou lá no... No jornal nacional, né, velho Na... Na Rede Globo Aí eu cliquei em anúncio Poxa, gente Eu cliquei em... Em coletar dupla essa merda Tem que coletar todos, velho Eu sou muito burro, cara Ah, gente Eu não sei se... Eu não sei quanto tempo de vídeo tem, cara E... Ah, outra coisa muito triste Muito depressiva Que eu tenho que contar pra vocês É porque Minha conta não salvou A conta de antiga, velho Eu tinha um monte de amigos, cara Caraca Eu tinha um monte de amigos Eu tinha um monte de... De... De skin Bagulho doido Aí vai lá e eu... Ah, mano Só tem essa merda nesse mapa, cara Ah, então vamos mais uma Vai, vamos mais uma Pra ficar um bagulho legal Um bagulho gostoso Mas, cara Que triste, cara Eu queria meus amigos de volta Eu não tenho amigo no jogo Eu não tenho amigo na vida real Poxa, cara É muito... Muito depressão, cara Que isso? Um só tá matando... My friend? Por que você matou my friend, velho? Eu fiquei bravo agora É, realmente Isso foi bem vergonhoso o jogo Mano, como tá... Tá 2 aí 2... Vamos deixar a X1 Eu vou sair, velho Porque eu não quero mais esse mapa, não, mano Eu já vou finalizar por aqui mesmo Família Ó, vou finalizar o vídeo Vou finalizar o vídeo por aqui Se vocês quiserem mais vídeos de Fan of Guns Ou outros jogos tipo Sei lá Se comenta aí Se você quiser ver Assistir nessa merda Esse canal Eu tenho que parar de te enganar Senão o YouTube vai me desmanizar Eu vou ficar sem o canal Então é isso aí, família Se você gostou Eu acho que já falei isso Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho